E o desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul deixou um rastro de destruição também na educação com centenas de escolas destruídas. Por isso, o Núcleo de Cooperativistas da Associação Empresarial de Ituporanga está promovendo uma campanha para arrecadação de livros. Em uma das reuniões do Núcleo das Cooperativas de Ituporanga, identificamos que o Rio Grande do Sul também necessita de livros e material escolar. Então surgiu a ideia de fazer uma parceria com a ACI, CDL e a Rádio Sintonia para arrecadação desses materiais. Essa campanha segue até o dia 6 de julho, aqui em Ituporanga, com pontos de arrecadação na Cicobi, Tressol, Cicred, Unicred, Viacred, Rádio Sintonia e também na ACI aqui no município. Então a gente pede para quem se dispor a doar livros e material escolar, traga até a gente, as nossas agências, ou na ACI, no CDL e na Rádio Sintonia também, ou no dia 6 de julho, estaremos na Barça da Matriz com o dia C, fazendo a arrecadação desse material. Tchau! Tchau! Tchau!